Música Romper tudo aquilo querido Que te afastava de Deus Tudo aquilo que você achava que te impedia de servir a Deus Porque o homem em si é fraco Por nós mesmos Nós estávamos é distante do Senhor Mas pela misericórdia do Senhor É a causa De nós não sermos consumidos Querido aqui não tem super heróis não Muitos olham pro pastor Microfone na mão E acham assim Fulano Não é diferente a prova dele pra mim Mas eu quero te dizer uma coisa querido Não há super heróis não Aqui tem pessoas Servas de Deus Cheias de falhas Mas a diferença sabe qual que é Aquele que tem compromisso com Deus Deus tem compromisso com Ele Música E é isso que Deus está pedindo hoje Sabe por que que Ele pede? Porque Ele fala assim Filho Dá-me o teu coração Querido Dá-me o teu coração Porque quem sai arrombando sem pedir licença É o diabo Tem gente que acha que o inferno é aqui Não é? Aí no mundo fala Tá tão ruim que o inferno aqui Ah meu querido Não queira conhecer o inferno Não é brincadeira não Ele existe Só que não foi feito pra você Não é pra lá que Deus quer que você vá E é por isso que Ele diz hoje Que é dia de romper Pra você Que tem uma vida Que de repente Acha Que é amigo do Evangelho Participa Mas não tem compromisso com Ele É pra você O convite é pra você Deus está me dando autoridade nesse momento Pra perguntar nessa noite Acenda a luz pra mim Em nome de Jesus Eu quero perguntar aqui no meio desta multidão Se tem alguém aqui Corajoso ou corajosa Que quer mudar a vida não por modismo Mas por compromisso Por amor Pra realmente ter mudança de vida Eu não tô pregando aqui que a Cassiane seja melhor que ninguém Não querido Mas Deus quer seriedade Nesta noite eu quero perguntar Tem alguém aqui? Eu quero profetizar Sobre a tua vida Se tiver Levanta a sua mão onde você estiver Que eu vou te abençoar Onde você estiver Só faz assim Eu te abençoo em nome de Jesus Eu te abençoo em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu estou perguntando pra quem quer aceitar Jesus como seu Salvador E levar isso com seriedade Não por brincadeira Eu te abençoo em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus O céu está em festa A única hora que a gente vê na Bíblia escrito Que acontece uma festa no céu É quando um pecador Se arrepende Hoje ele está rompendo Está recebendo o som de Deus Tem mais alguém? Eu quero te abençoar Tem alguém aí? Aleluia Eu te abençoo em nome de Jesus Eu te abençoo, meu amado Em nome de Jesus Não é pra brincadeira não, gente O negócio é sério Deus está neste lugar Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Só mais uma vez, vai Hoje é dia de romper Eu recebo a unção de Deus Vai, meu irmão Hoje é dia de romper Hoje é dia Hoje é dia Hoje é dia Eu recebo a unção de Deus Eu tenho certeza, Senhor Que a tua unção está neste lugar Eu recebo a unção de Deus 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 Eu recebo a unção de Deus